oi galera bem-vindos ao canal participação especial hoje do meu marido ele tá muito nervoso porque a gente vai brincar hoje de blimbozzled quem conhece sabem que é uma brincadeira que mexe com o seu nervoso e quem não conhece são os Jujubinhas, eu acho que fala, que tem gostos exóticos tem gosto de leite estragado, peixe morto, ovo podre, pasta de dente, vômito, comida de cachorro e mais algum então a gente vai ligar, aqui geralmente você roda a tampinha e levanta a tampinha do meio aí sai uma e você come e pode ser um gosto bom ou pode ser um gosto completamente nojento aqui do lado tem uma sacolinha de lixo, caso tenha que vomitar, tem um suki aqui de maracujá pra limpar a boca com gosto, então vamo lá, vamo ver como é que vai sair esse jogo você tá emocionado? não, vai ser divertido sim ele já brincou disso quando ele tava lá no Afeganistão, então ele sabe o gosto ruim e eu nunca brinquei, então eu não sei, mas gente, só de abrir isso aqui sai um cheiro vocês não tem noção, um cheiro super nojento, então vamo, 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 vamo 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 v ou pode ser queijo mofado ou pode ser manteiga eu não vi a cor direito pode ser ovo estragado ou pipoca com manteiga e o pior é que eu detesto pipoca salgada eu odeio pipoca salgada por causa de pipoca com eu acho que isso foi a minha cor eu acho que isso foi a minha cor bem, elas são tecnicamente as mesmas então você não pode dizer o que elas são por causa dos looks não tem cheiro mas também a Marisa sim, nós temos a cheiro não, você tem que cheiro para lançar o sabor para lançar o sabor para lançar o sabor não se despegue 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 ok, eu estou indo não se despegue não se despegue não se despegue eu odeio pipoca salgada eu quero dizer é melhor do que ovo eu não sei é pipoca salgada só uma, escolha uma polscoma salgada polscoma salgada Harry berry blue or berry blue? berry blue too bad too bad I still have the popcorn taste too bad oh, I lost one, men are bored what color is that? now, it's it's booger or juicy pear it's meleca or juicy pear I don't like pear I don't like pears and I don't like boogers I don't like meleca and I don't like juicy pear when they say booger who's booger did they use that from? and how do people know what booger tastes like? every kid tasted booger no, a snack not a booger those kids do this no, they put their finger there and they put it in their mouth let's see who's booger gonna eat it let's see pear or meleca pear or meleca? um meleca is it booger? I'm pretty sure you know what booger should taste like no it's lawn it's lawn clipper I was about to say I was about to say what the hell no, it was pear or meleca it was grama or lemon hold on no, 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 no he said he said it's disgusting it's disgusting ou mirtilo sei lá ok isso é o meu é um berry, né? eu quero dizer, toothpaste não é tão bom pato de dente toothpaste não é tão bom tastes like kid's face peach ou bug não foi tão ruim, é pato de dente peach? não yeah, orange peach and puke barf or dead fish and strawberry banana smoothie oh, here it's like you mix two fish, no, and the grass ele falou que minha boca tá com cheiro de grama e pato de dente ao mesmo tempo so, what's the other one? just pick one, stop looking and pick one pick one pick one let's go o homem foi pagar tá com medo de jujubinha que sorte a nossa que foi? que foi? lawn coconut se é white se é白, se é frio ou é a grama? é a grama gente, você tá pegando jujubinha você tá pegando jujubinha O que diabos? Nós estamos só conseguindo os bons. Não tem um bom bom até agora. Esse é... Qual é esse? Rodanhego ou... Não, não é rodanhego. Esse aqui é... Ou é peixe... Ou é caramelo de páscoa? Não. Sim. É... Ou é caramelo de páscoa? Queijo estragado ou... Milkshake de banana... Com morango. Mas ele tá falando que é... Queijo estragado com pipoca. Com caramelo... Com pipoca doce. O que é isso? Molde cheese? Eu acho que a gente tem que comer muito. O que é isso? Eu acho que é caramelo de páscoa. Eu acho que é... Eu acho que foi o de pipoca com caramelo. Queijo estragado. Queijo estragado. Eu não tentei. Eu não tentei. Eu poderia literalmente tentei. Literalmente. Hum. Eu acho que foi o de pipoca com caramelo. Pipoca doce. Hum. Toothpaste? Ou berry? Berry. Berry. Onde... O azul... O de... O de... O de... O de... Do que o de... Do que o doce. O de... 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 O... O de... E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho um gosto de vergonha Eu só fiz um pouco E aí Oh, eu não Eu acabei de vergonha Você, que é isso Eu não vou deixar de vergonha, porque o smell vai ficar O flow Devo vergonha Seu gosto O gosto fica na boca Não Foi vômito Só porque você cheguei Não, foi barf Foi vômito Eu peguei de vômito Barf? Ok Um verde Bulga Ou Juicy Bear Porque há alguns... Gente, a gente só tá pegando os ruins, que horror! Não tem nem graça, mãe! É misturado com barf e jovem Essa é lima, eu quero dizer, lima Eu não sei se isso é lima, mas a lima... Ok, eu tenho uma diferente Você tem uma pura? Sim Canned dog food ou chocolate pudding? Comida de cachorro Comida de cachorro Ou... Pudim chocolate É ruim É ruim É ruim É ruim É muito ruim É muito realista, parece que pegou uma colher de comida de cachorro e colocou na boca Verde Verde Limão Ou grama De novo O que é isso? Você tá falando de Juicy Bear? O que é isso? É pera agora? Juicy Bear Pera Na verdade Nossa, é difícil ver as cores Mas é pera E eu não gosto de pera, mas é gostoso É gostoso Freshman, não? Ele ainda tem uma longa Tutti frutti Tutti frutti Tutti frutti Tutti frutti Tutti frutti Tutti frutti Ou... Meia suja Meia suja Tutti frutti Stinky socks Stinky socks Or Tutti frutti Stinky socks Meia suja Meia suja A pergunta é Whose socks are we eating? Eu não sei Tutti frutti O que é isso? O que é isso? Green Green, green, green? Ou light green? Ah não Several layers of green Oh, that's long Oh, I... It's hard to tell Cause your breath stinks Pode ser meleca Pode ser grama Ou pode ser pera Ou pode ser limon Não sei Não estou sabendo Vamos saber juntos Grass Que puta sorte Eu só peguei um bom Eu só peguei um bom Ah não, isso é definitivamente Stinky socks Can I say socks again? Meia Não, espanhol Não, espanhol Ah não Casonetes? Eu não sei Cantalonas? Não, pantalones? Não, pantalones Não, pantalones Pantalones É pantalones É pantalones Tip relevo T compliqué Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Maldi cheese, or crab, canina, popcorn? Não, é muito orangy para isso. Peixe morto ou morango? Não, eu não sei se não, ou qualquer coisa. Vomito ou pera? Barf? Sim, é orangy, barf ou dead fish? É, vai ser dead, peixe. Right there. Oh, é barf? Fish, 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 fish. Deixa eu me mexer. Está com cheiro de mercado, mercado de peixe na minha boca. Não tenta isso em casa, kids. Caramel, corn, or... No, that's like lime, that's... That's white, dude. Or the popcorn. That's brought in record popcorn. Pipoca ou ovo? Estragado. Ovo estragado. Gente, de peixe é muito ruim. E eu achando que de comida de cachorro era ruim. Mas de peixe é muito ruim. Can you smell the raw milk from me? My sense is just an answer. You're pregnant. It's stuck in your tube. What do I... What do I... Well, eu acho que é... Estou livre pra dizer que é... Ovo podre. Ovo. 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 Can you say it? Ovo. Ovo. So, there's two oranges. Which one? Tem dois laranjas. Pode ser os dois bons ou os dois ruins. Let me see. Ou um bom e um ruim. And the other is bar for peach. Okay. So the one you eat is dead fish or strawberry banana. Dead fish? Uh-huh. Uh-huh. That's so good. Um... Mais de uma rodada, gente. No, that's the same one I got. And because you're lucky, you're probably gonna get a good taste. Eat it. Give it in that chest. Spoiled milk. Leite estragado. I only had two good ones. Two, the juicy pear and the caramel corn. I had a tutti frutti. I had a berry. And I had a berry. And that's it. And you know? Ele pegou só alguns ruins. Eu peguei mais de outros ruins. Então, vamos terminar por aqui. Porque eu já tô começando a ficar... Eu tô começando a passar mal. Com essa mistura de boca. Eu tô ficando enjoada. Esse aqui é... Muito estranho. Eu comprei um negocinho aqui todo. Mas é muito. Pra mim, não tem saco pra isso. Isso fica só que fica saindo os mesmos, as mesmas cores. Então, perdeu a graça. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você tenha se divertido. Wait. Isso tem? Wait. Ela é bem feliz. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E você tenha se divertido com as caretas... Com as caretas que ele faz. Se você gostou... Se você gostou... Se você gostou... Se você gostou... Me falar português. Uma vez. Não esquece de deixar seu like. De se inscrever no canal. Que eu não vou fazer mais vídeo com ele. Ele é muito engraçado. Não com isso aqui. Porque isso aqui é muito nojento. Mas... Mais um outro vídeo aí. Honey. Let me finish the video. You're rapping. You're walking around. Now I have to do it again. Mas se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. De se inscrever no canal. E de compartilhar esse vídeo. E de compartilhar esse vídeo. O que? O que? O seu rosto está me distraindo. Se vocês gostaram da participação dele. Deixem nos comentários pedindo mais vídeos com ele. Dando mais ideias para ele participar também. E... 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 You should try it. Try... Uh... Beanbuzzle. Bozzle. Bozzle. Beanbuzzle. Beanbuzzle. Você... Você... Deveria... Deveria... Experimentar... Experimentar... Beanbuzzle. Beanbuzzle. I don't think they sell that in Brazil. Number one. Number one. Mas é isso, galera. Obrigado. Fica com Deus. Não. É isso, galera. É isso, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera.